Olá, excelente! Tudo bem? Qual o melhor? Tesouro direto ou fundos imobiliários? Nesta aula, eu e o Huguinho, segura aí, Huguinho, vamos te ensinar como você vai tomar esta melhor decisão. E aí, o que você precisa fazer agora é pegar papel e caneta, porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou o Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas e ainda não se inscreveu no canal, o que precisa fazer, Huguinho? Apertar o portão e ativar o sininho das notificações! Ah, dessa maneira eu publico uma aula aqui, o YouTube te avisa aí no seu celular. Bora para a aula, Huguinho? Bora lá! Então, bora lá! Pessoal, qual o melhor? Será que tesouro ou fundos imobiliários tem qual é o melhor? Eu não gosto muito de quando nós comparamos investimentos diferentes e colocamos um ou no meio. Esta pergunta, ela veio da Gitec. Gitec, muito obrigado pela sua pergunta e hoje eu vou responder esta pergunta e muitos excelentes vão aproveitar este conteúdo. Ela falou assim, olha, uma dúvida. Em vez de investir no Tesouro Direto, não seria melhor fazer estes aportes em fundos imobiliários? Então, vamos entender, vamos perceber o seguinte. Aqui nós temos dois ativos diferentes. Nós temos o Tesouro Direto e nós temos os fundos imobiliários. Um ativo que está em renda fixa e um ativo que está em renda variável. Então, logo de início, nós temos que pensar numa carteira de investimentos. Então, eu não posso pensar no ou. Por que não pensar no i? Ou seja, você ter ativos de renda fixa e ativos de renda variável. Em alguns momentos, em algumas estratégias, é óbvio que os fundos imobiliários serão melhores do que o Tesouro Direto. Por exemplo, se você quer receber dividendos todos os meses no seu bolso, os fundos imobiliários são muito melhores do que o Tesouro Direto. Se você quer investir para acumular patrimônio, para no futuro começar a viver de renda, o Tesouro Direto pode ser melhor do que os fundos imobiliários. Mas por que eu estou dizendo que pode? Porque tem fundos imobiliários com o objetivo também de gerar valor, mesmo recebendo dividendos. Já os fundos imobiliários de papéis, por exemplo, eles já têm uma estratégia de gerar mais dividendos e crescer menos. Enquanto os fundos de tijolos, tanto pode crescer, tanto quanto pode cair, mas eles podem valorizar um pouco mais lá no futuro. Além disso, a Gitec falou assim, olha, tem uma opção no Tesouro Selic para ter ganhos mensais. Então, eu vou entrar dentro da plataforma do Tesouro Direto, nós vamos lá olhar um pouquinho do Tesouro Selic. Que sim, o Tesouro Selic tem juros compostos todos os meses e você vai poder ganhar quando você quiser. Só que você vai ganhar quando você sacar esse dinheiro. Enquanto os fundos imobiliários, todos os meses, pinga, din-din para você lá no seu bolso. Então, este vai ser o nosso desafio para esta aula. E antes disso, deixa eu te contar, o Papai Noel chegou aqui no Excelência no Bolso. Não sei quando, você estará assistindo esta aula, mas Natal em dobro aqui para os nossos cursos. Dois anos de acesso pelo preço de um. Pode escolher o Aprenda Tesouro Direto ou a Academia XB, onde tem todos os cursos para você. Dois anos de acesso pelo preço de um. Link na descrição desse vídeo ou natalemdobro.com.br. Então, vamos lá. Primeiro ponto é entender e separar os ativos. Então, nesta dúvida da GITEC, nós precisamos da GITEC entender esta diferença. Em vez de investir no Tesouro, não seria melhor fazer os aportes mensais nos fundos imobiliários? Então, isso aqui vai depender qual é o seu objetivo principal definido, que eu chamo aqui carinhosamente de OPD. O OPD, a meta que você tem para curto, médio e longo prazo, é que vai definir quais os ativos você coloca na sua carteira de investimentos e não o contrário. Então, muitas pessoas começam a investir para depois identificar para que eu estou investindo. E aí, escolhe investimentos errados, com liquidez errada, compra no momento errado e depois, para consertar, vai perder dinheiro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, o primeiro ponto é definir qual é o seu objetivo principal definido. Para que esse dinheiro? É para viver de renda? Quando é que você vai viver de renda? Quais são os aportes que você vai fazer? Então, aqui não tem o que seria melhor para você. Se você está na fase de acumular patrimônio, prof, eu estou na fase de acumular din-din, tá? Então, se você está na fase de acumular patrimônio e você está começando, tá? Você é um perfil conservador, está começando agora essa sua jornada, o Tesouro Direto, ele pode trazer melhor rentabilidade para você, porque é um ativo de renda fixa. Então, ele é ideal para isso. Prof, eu já quero começar a viver de renda, tá? Então, olha, prof, eu quero começar a viver de renda. Não sei se o patrimônio que você já tem já é o suficiente para você viver de renda ou você quer criar uma carteira para diversificar, pegar os dividendos, colocar em outros ativos ou fazer aquele efeito bola de neve, reinvestir, tá? Então, você pode fazer isso e, neste caso, os fundos imobiliários vão te ajudar. Então, não existe o melhor. Então, existe o melhor investimento para você. Então, quando você escolher qual que vai ser o seu objetivo principal definido, eu vou te ensinar daqui a pouquinho sobre a carteira de investimentos, então você vai poder responder esta pergunta e não tem a resposta correta. depende, tá? Depende daquilo que você quer para realizar os seus objetivos, tá? E aí vem o grande almoço grátis, podemos dizer assim, se existe almoço grátis nos investimentos, que é você ter uma carteira de investimentos, tá? Então, aqui estou trazendo uma carteira real, tá? De um mentorando meu, onde você observa que aqui nós temos a rendabilidade da carteira, então vou colocar aqui, ó, só para você acompanhar comigo, tá? Durante um ano, tá? Então, observe aqui que eu fiz um corte, tá? Fiz um corte aqui de um ano. Neste um ano, a carteira rendeu R$23,64. Então, a carteira rendeu R$23,64. Essa é uma carteira que tem vários ativos, daqui a um pouquinho eu te mostro alguns deles, tá? Os fundos imobiliários, nessa carteira, nesse um ano, tá? Eles contribuíram e renderam 15,5%. Olha, 15,5% em um ano. Enquanto o tesouro, nesta carteira, tá? O tesouro direto, rendeu 20,66%. Então, esta carteira é uma carteira em que o meu mentorando está começando, fazendo esta evolução patrimonial, para ele chegar lá na frente e viver de renda. Então, observe que nesta curva, tá? Tivemos aqui um momento onde ele teve menos aporte, onde teve menos rentabilidade, mas depois a carteira que está aqui mais em amarelinho, ela veio subindo, tá? Ela veio subindo, tem outra aqui junto com o tesouro. Em azul, tá? Você observa aqui em azul, vamos fazer em azul, né? Porque fica azul, azul. Cadê? Azul está aqui, tá? E o azul que você está vendo aqui, tá? Ele vem trazendo a performance dos fundos imobiliários. Então, você vê que a carteira, tá? Em algum determinado momento, os fundos imobiliários, teve um menos rentabilidade, tá? Fato que a gente observa aqui, olha. Tá? E aqui, a gente já vê o tesouro contribuindo para que neste período, esta carteira crescesse mais um pouco. Então, sempre numa carteira, é importante que você tenha esta diversificação. Então, aqui, na próxima pergunta é, tem alguma opção dentro do Tesouro Selic para ter ganhos mensais? Então, vamos lá. O Tesouro Selic, especificamente no Tesouro Selic, ele não paga juros, então, ele não tem dividendos. O que você pode fazer, caso você queira investir no Tesouro Selic, depois de um mês, que já passou ali o período de IOF, que é o imposto que você vai pagar sobre o lucro, você pode resgatar, tá? Quando e quanto você quiser, desde que seja ali, pelo menos 1% do valor daquele título. Então, você pode fazer isso, mas ele vai trabalhando sempre aqui, olha, nos juros compostos. Então, ele vai crescendo. Mesmo você vendo aqui neste gráfico, tá? O preço do título, e acompanhando aqui todos os anos, tá? Observe que desde lá, no início de 2023, eu peguei esse título, tá? Ele vem crescendo aqui, olha, mesmo parecendo uma reta, tá? Aqui, você tem juros compostos, e isso aqui vai acompanhando a taxa Selic. Então, esse título vai acompanhar sempre a taxa Selic. A Selic caindo um pouquinho, esse título diminui um pouco a sua rentabilidade. E tão importante quanto você escolher, entre Tesouro, Fundos Imobiliários, Tesouro Selic, Prefixado, IPCA, é olhar quais são os outros ativos que devem compor a sua carteira de investimentos. Tudo isso de acordo com aquilo que você está buscando. Observe que tem aqui uma carteira, tá? Onde 18%, quase 19% praticamente dessa carteira está em ações. Então, você observa aqui a alocação de ativos, olha, está aqui em ações. Observe também que tem apenas 8,34% na estratégia deste investidor com Fundos Imobiliários, já 66,52% em Tesouro Direto, como você pode observar aqui, é a maior parte do Tesouro, seguido por BDR bem pequenininho, ETF um pouco menor, ações também aqui americanas, Fiagro um outro pedacinho. Então, aqui você tem uma posição, tá? Da carteira com os seus ativos. É isso que você precisa ter, como investidor, como investidora, olhar para os seus ativos, tá? Quando você olha para ele, você pode tomar as decisões. Será que é esta configuração que você quer para o seu objetivo? Para este mentorando, esta configuração é que está atendendo. Mais conservador, diversificando em boas ações, começando a aumentar aqui o aporte dele em Fundos Imobiliários. Então, dessa maneira, você começa a ver a posição da carteira e aí você olha para os Fundos Imobiliários. Então, quando você olha para dentro dos Fundos Imobiliários, é interessante que você diversifique entre setores, e depois os ativos. Então, observe aqui, você tem Fundos de Papéis, essa carteira está muito carregada em Fundos de Papéis, principalmente por este momento. Então, está sendo feito um balanceamento para dividir com outros setores. Então, observe aqui, Imóveis e Logística, 17%, Misto, 9,25%, Fundo de Fundo, 7,8%, Lares Corporativos, 7,4% e Shopping, 5,98%. Então, nós estamos migrando, balanceando um pouco deste papel para lá. Por quê? Porque a Selic vai cair, já está caindo, e os outros fundos tendem a ter uma valorização maior. E aí, a gente olha também para o Tesouro. Então, essa carteira, ela está, deixa eu até marcar aqui, com o Tesouro IPCA. Então, vou escrever do lado de cá. Então, ela está muito protegida pelo IPCA, que está aqui com 94%. Então, observe que é uma carteira que está protegida pelo IPCA, enquanto o prefixado só 1,4, Selic 1,9. Então, é uma carteira que tem como objetivo. Essa carteira, talvez, não seja a sua. Você precisa entender como construir, qual é a carteira que você vai fazer para conquistar aquilo que você quer. E aí, a gente olha o seguinte, prof, será que eu tenho condições de fazer isso? Claro que sim. O que você precisa? Você precisa de um guia de recomendação de ações. Então, dentro da Academia XB, você tem mais de 10 carteiras todos os meses. Então, aqui, para você ter uma ideia, vieram as carteiras do mês de dezembro. Carteira mensal de ações, carteira mensal de small caps, carteira global de fundos imobiliários, carteira de renda para fundos imobiliários. São mais de 10 carteiras para você olhar os ativos que estão recomendados e analisados pelos nossos parceiros com certificação CNPI para você pegar quanto custa, será que está caro, será que está barato? Tira aquilo que não vale nada para você criar a sua carteira e, nesta carteira, você vai ter fundo imobiliário, vai ter tesouro direto, vai ter ações, vai ter ações americanas, você vai poder investir em small caps e escolher, dentre essas 10 carteiras, como criar a sua. Além disso, é claro, você que quer aproveitar a promoção do Natal em dobro, dentro da Academia XB, você tem mentorias ao vivo comigo, você tem todos os cursos liberados e dois anos de acesso. Então, faz o seguinte, clique no link que está aparecendo abaixo desse vídeo ou acesse natalemdobro.com.br e eu te vejo lá dentro da sala de aula. Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus